Neste ano, pela primeira vez, vai ser feriado nacional em 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E a Biblioteca Pública aqui do Paraná promove, então, neste mês, uma série de eventos especiais. O repórter Vinícius Carrasco está lá na BPP para falar de toda essa programação. Muito bom dia, Vini. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Paraná em Pauta. Olha só, tem uma série de ações e a programação está bem diversificada. Entre essas ações, essa estante monumento aqui, com mais de 500 obras de temáticas e autores negros, né? Mas tem ainda roda de conversa, contação de história, lançamento de livros. E quem vai dar detalhes para a gente sobre essa programação é o diretor da Biblioteca Pública do Paraná, o Luiz Felipe Leprevô. Está bem diversificada essa programação para todas as idades, né? É verdade. Então, a Biblioteca continua com suas ações, esse mês especialmente, que é o mês da consciência negra, para o dia também da consciência negra, que é um feriado nacional, que todos os estados agora adotaram. Então, a gente está também muito felizes por isso, né? Porque estamos contribuindo com essa conscientização, com uma pauta antirracista, que é muito importante que todos nós passemos a pensar, né? Luiz Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estante, que faz uma homenagem, né? São 500 títulos, faz uma homenagem aí, né? A cultura negra, de um modo geral, os escritores negros, né? De fato. É a estante Maria Águida, né? Que é uma figura histórica do Paraná. É a primeira mulher negra que ousou, vamos dizer assim, enfrentar, né? O racismo, e então a gente, tendo essa referência, achamos que era por bem ter essa figura como símbolo aqui na Biblioteca Pública do Paraná, e a estante tem, de fato, 500 livros, mas não são apenas esses livros, não é, que nós temos, que são livros de uma curadoria exemplar, escritos e tematizados, não é, sobre a questão negra e escritos por pessoas negras. Mas a Biblioteca, no seu acervo, de modo geral, tem muitos outros livros que também trazem, não é, essas temáticas, também escritos por figuras negras. Então, ela é, de fato, um símbolo, um monumento, não é, que está aqui para nos lembrar sempre da importância de termos essa consciência e para também atrair as pessoas, porque esses livros todos que estão aqui podem ser emprestados também. Para as crianças, tem contação de história, tem também para os adultos, leitura de Machado de Assis. Isso, hoje, à noite, né, final de tarde, nós temos o Ler Junto, com um conto maravilhoso do Machado de Assis. Nós temos rodas de conversa, teremos a presença aqui de poetas, mulheres negras, lançando os seus livros. Para as crianças também, contação de história. Então, a Biblioteca segue bastante diversificada, bastante inclusiva, democrática e fazendo o seu dever público, não é, que é atender bem a população, atender as demandas do nosso tempo. Tudo isso é muito importante para nós. A edição 156 do Cândido, né, o Jornal da Biblioteca, também está com uma edição especial, né, valorizando escritores e escritoras negras. Isso, o Cândido também está nesse movimento, não é de hoje que o Cândido vem trazendo pautas, né, com autoras e autores negros, colocando a literatura negra produzida no Brasil e também fora do Brasil, nas suas páginas, no momento, são páginas online, então, no nosso site, todo mundo tem acesso ao Cândido e essa próxima edição também fará isso, não é? E também nas nossas redes nós teremos uma homenagem, né, com perfis de escritores e escritoras negras aparecendo lá para as pessoas se informarem, conhecerem, se interessarem e irem atrás. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado. E toda essa programação, Giovana, pode ser acessada no site da Biblioteca Pública do Paraná, que aparece aí na sua tela, viu? Certo, Vinícius, obrigada pelas informações. Medida importante, né, dando visibilidade ao trabalho de autores e autoras negras. bpp.pr.gov.br